Salve, salve rapaziada, seja bem vindo ao canal, aqui é o André que tá falando, sou de cocô, amigas de ar, rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, já curte, comente, compartilhe, rapaziada, olha aí, os vlogões já na espera, na expectativa, ansiosos, todos, todos, sabe pra quem? Pra comer, rapaziada, então, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa muito legal, pra vocês entenderem como tá sendo feita a alimentação desses cães, certo? E o que que vai acontecer nesse momento, André? Vou virar a tela, vocês vão curtir muito mais, pra vocês entenderem bem mais. Aí, rapaziada, acabei de virar a tela, certo? Você pode ver que cada comedor está num ponto, pra cada cão, certo? Automaticamente, assim que eu abri o portão, cada um já vai pro seu ponto, certo? Então, o primeiro, Akira, pastoremão, segundo ali, o Rottweilho, o bandido, terceiro aqui, o patrão, e o último aqui, o bruto, certo? Filho brasileiro, vamos lá? Vamos abrir o portão, rapaziada, vocês vão ver que interessante, cada um vai pro seu ponto, certo? Tá aqui o bruto, patrão, chatinho, ansioso, queirinho aqui, ansioso também, o Rottweilho, na boa, tranquilo, o filho brasileiro, na boa e tranquilo. Então, eu vou abrir pra eles entrarem, ó, só presta atenção, cada um foi pro seu, bora, vamos comer. Não, bruto, vem, ó, cada um já foi pro seu, falta só o bruto, o bruto é o mais velho, é o mais velhinho, vai lá, bruto, vai comer, bruto, vem cá. Aí o bruto tem que falar pra ele ir, vai comer, bruto, come, 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 bruto, come, come, bruto, come, bruto, come, bruto, come, o bruto é o mais velho, tá, rapaziada? É o mais velho, tá com, tá vindo com a cegueira levemente, certo? Cada um foi pro seu ponto, como eu falei, certo? Então, acontece, isso é rotina, tá, gente? Isso é um treino muito básico, tá? Isso, esse treino chama rotina, certo? Todos os dias, eu alimento os cães nessa posição. Queirinha, nesse ponto. O badidão, no segundo ponto, certo? É o nosso rotina. O patrãozinho tá nesse ponto aqui, certo? Já acostumou já. E o bruto, nesse ponto aqui, que é o aqui dentro do canil, certo? Então, cada um fica no seu ponto, tá, rapaziada? Então, acontece, isso é rotina, tá? Por isso que cada um cão se acostumou a comer naquele lugar ali, já sabe qual que é o seu, qual que é a sua alimentação. Então, olha só que legal. O patrãozinho é o primeiro a comer com o mais guloso, tá, rapaziada? O gatinho come muito, muito rápido, certo? E, graças a Deus, o cão tá saudável, que eu sou desfeita de ver o cão saudável. Então, rapaziada, ó, o badidão também é o segundo que vai acabar, que acaba bem rápido. Aqui era, como mais devagar, sempre come mais devagar, mas, ela come também rápido, também, vamos dizer assim, certo? E olha só pra vocês verem. Então, cada um tá comendo o seu ponto, tá? Rapaziada, ó lá, o patrão não vai, ó. Uma coisa que você pode observar. Ó, ele não vai, ele chega perto, mas ele não mexe na alimentação dos outros cães mais. Se ele mexer, o corretivo aí toma de mim, certo, rapaziada? Quando ele é mais novinho aí, quer dizer, ainda tá novinho, né? Tá com cinco meses, tá, rapaziada? Ele mexia na alimentação dos outros cães, certo? Era onde que eu ficava bolado pra ele puxar a orelha dele, certo, rapaziada? Só pra vocês curtirem mais, entender mais sobre os cães daqui que eles estão fazendo, certo? A galera aí perguntou também como é que tá o bruto. Aqui ele tá deitou, rapaziada. Eu tenho que fazer o esquema do comedouro elevado, tá? Já tô providenciando já. É, comecei a focar nisso agora. É, o negócio é só a verba mesmo pra eu poder, é, trazer o comedouro elevado pra todos os cães do canil, certo? E deixar alguns aqui. E vou ter que comprar mais vasilho e vai chegar mais cães aqui no canil. Então, olha só, entender aí um pouco, né? Isso é rotina, tá, gente? Isso não é um treino. Isso é rotina. Todos os dias, coloca comida praquilha ali, bandido lá, o patrão aqui no meio aqui e o bruto aqui dentro, certo? Então, assim, ó, quando ele faz isso, gente, o bandido não faz nada, rapaziada. Ele é muito de boa. Mas eu tenho que fazer corretivo no patrão, certo? Se eu ver ele fazendo isso de novo, vai tomar corretivo. E os meus corretivos são pesados, porque eu não quero que ele faça isso. Se eu ver ele fazendo isso novamente, vai tomar um outro corretivo. O bandido, querendo ou não, ele é um cão muito mais forte, muito mais velho. Então, assim, detona o patrão rapidinho pra você filhote, certo? Mas, rapaziada, ele tá muito ansioso. Então, é isso aí, rapaziada. É isso que eu quero dos cães, certo? Ó, se eu fazer qualquer gracinha, é a hora que eu vou entrar com minha correção negativa nele, certo? Porque eu não quero que ele fique fazendo essas gracinhas, rapaziada. Porque isso, é... É, pro futuro dele, vai ficar insuportável um cachorro querendo dominar os outros cães do canil, certo? Porque eu não quero isso de jeito nenhum, aqui no canil, rapaziada. Eu não quero, certo? Ó, vou encher de água aqui, rapaziada. Aqui. Ó, o primeiro colocar o focinho, o segundo colocar o focinho, certo? É isso aí, rapaziada, ó. Os cães não se preocupam se molhar um pouco na mangueira. Isso é rotina, tá, gente? Isso é rotina. Acaba que os cães não têm medo de água, certo? Porque eu não fico fazendo gracinha com eles, fazendo maldade, certo? Deixa os cães bem à vontade, ó. Eles mordeu, foi a ponta da mangueira, né? Preciso morder até a ponta da mangueira? Não, sem morder a ponta da mangueira. Não dá pra beber água sem morder a ponta da mangueira, não. Não, rapaziada, olha aí. Certo? É isso que eu quero dos cães. Tranquilidade. Brutus, bandido, afasta. Afasta. Comeu tudo, Brutus? O Brutus comeu tudo, rapaziada. Vou ter que limpar os olhos do Brutus. Dá muito remelo nos olhos dele, tá, rapaziada? Não acontece. Rapaziada, então essa é a nossa manhã, todos os dias, certo? Com nossos cães aqui, só pra vocês não terem ideia do tamanho do Brutus. O Brutus tá imenso, rapaziada. O Brutus tá imenso. Vamos olhar aqui a ponta da cauda dentro. O que foi, patrão? Patrão deu um xiriririnho aqui, viu? Aqui, patrão. Pega aqui, garota. Patrão, patrão. É isso que eu quero dos cães. Patrão, aqui, ó. Patrão, ó. Pega, garoto, pega, garoto. Aqui, ó. Patrão, pega, garoto, pega, garoto, pega. Patrão, ó. Aqui, ó. Pega, garoto, pega, garoto, pega. Patrão, patrão. Tô ensinando ele a pegar a água, né? Ao invés de ele correr da água, sem aí pegar. Aqui, patrão. Vem, garoto. Vem, patrão. Vem, garoto, vem, garoto. Pega, garoto. Certo? Pra ele se divertir, certo? Pra ele não ficar com aquela... Que seja, medinho, né? De aguinha, né? Aqui, ele não é pra você ter ideia. É isso que eu quero do cão, certo? Um cão despreocupado. O cão preparado com água, tá, rapaziada? Patrão. Patrão, patrão. Olha aqui, ó. Ele tá em volta de mim. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá. Certo? É isso que eu quero. Bebe, garoto. Bebe, garoto. Ó lá. Bebe, garoto. Bebe, garoto. Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. É isso que eu quero do patrão, certo? Não tenha medo de água. Se a gente vai, ele brincar com água. Bebe, garoto. Ah, meu garoto. É o garoto. Bebe, garoto. Isso, meu garoto. Ali, rapaziada, ele brincando com água. E, ó, tem cinco meses se adaptando mais com a mangueira, certo? Ele tem um pouquinho, assim, com água. Mas a gente tem que, como é que fala, motivar o cão, certo? Não ficar jogando água que ele fique insatisfeito com a água, certo? Que ele não fique correndo água. E deixa ele chegar na água. E essa é a que ele pretende. Patrão, ó. Que lá? Tem que passar uma fumadinha, um hidratante no pelo desse que eu passo todos os dias, na manhã e antes de dormir, certo? Pra poder deixar esses cachorros bonitos, rapaziada, bonitos. Principalmente o bandido. O bandido teve um problema na cauda e ele tá fazendo um tratamento de pelo, certo? E é onde que tá sendo um gasto maior que o caminho tá sendo bandido, tá, rapaziada? Ele teve um problema de pelo, tá? Na ponta da cauda. Ele tá fazendo um tratamento dele muito caro. E é só que a gente quer ver um bichão bonito, né? Lindo, maravilhoso. Mas é uma coisa que a gente faz, porque a gente ama, tá, rapaziada? Um dia que a gente sacrifica um pouquinho, tá, pra deixar os cães mais toques. Eu já tô na água aqui, rapaziada, porque ele meio que sujou aqui, certo? Então, vou jogar uma margem aqui rapidão. E eu vou passar o hidratante, porque a gente vai ter que ir trabalhar, certo? Então, vou jogar uma margem aqui pra deixar o canil sempre limpo, possível, né? Cortei pra deixar esse canil limpo, mas agora tem que manter. Eles saíram lá de lá, pra pisar aqui, sujo os canil. E eu fico deixando, agora eu mudei isso pra tanto. Então, eu vou jogar alguma água pra manter o máximo possível limpo, tá, rapaziada? Ok? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreva. E vamos que vamos, rapaziada. Hoje, alimentação. Mostrei a rotina na parte da manhã e a adaptação. Como é que os cães adaptam, muito fácil, certo? Isso praticamente é o que que é. Rotina, tá, rapaziada? Não é, não tem mistério nenhum, galera. Valeu, se já o que vai, meu patrão safado. Patrão, pra fora. Pisou aqui, ó. Valeu, galera. Até a próxima.